Música A joelheira articulada com cintas cruzadas Hidrolite é indicada para prevenção e tratamento de entorces, contusões e afecções traumáticas do joelho, além de também ser recomendada durante a prática de esportes ou para o uso pré e pós-operatório. A joelheira articulada com cintas cruzadas é nível 4 de proteção, tratando e auxiliando na recuperação de lesões graves.